E você quer ficar fazendo bagunça, peteleca? Fala pra mim. Volta aqui. Volta aqui. Eu não posso te dar atenção hoje. Vem aqui. Olha lá, fez cocô. Fiz cocô ali. Quem vai limpar? Quem vai limpar? Porque eu já não tô boa. Vem aqui, peteleca. Bye, bye. Bye, bye. Vem aqui. Vem aqui. Olha lá, os outros com muita piada. Vem aqui. Vem aqui, peteleca. Vem aqui, mamãe. Vem aqui, peteleca. Vem, bye, bye. Vem aqui. Vem aqui, mamãe. Vem. Vem. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Não sei o que que é, gente, que me deu uma dor, uma rigidez na coxa. Depois que eu passei mal da... Alguma coisa que eu comi. Não comi muita coisa. Uma coisa que eu comi, o pouco que eu comi, alguma coisa não me fez bem. Tô procurando. Tô procurando. Não tem o que que é isso. Rigidez na coxa. Eu nunca tive isso. E tá forte. Não tô podendo nem andar. Vem aqui. Vem aqui. Vai, vai. E a peteleca quer ficar fazendo bagunça aqui. E eu não posso dar atenção pra ele hoje. Vem aqui. Parece que eu não tô fazendo nada hoje, né, peteleca? Dois dias já que eu não faço nada. Vai pro terceiro dia. E assim vai. Vai, vai, vai. Vai comer o cocô? Vai comer o cocô, peteleca. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá. Cadê o boto, gente? Ele tá preso. Mas eu não posso dar atenção.